Mãos que se coloquem de pé e abram vossas bíblias no livro de 1 Samuel no capítulo de número 17 Versículo de número 37 1 Samuel capítulo de número 17 Versículo de número 37 Quem achou diga amém Amém Me diz assim Disse mais Davi O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso Ele me livrará da mão desse filisteiro Então disse Saul a Davi Vai-te embora E o Senhor seja contigo Podem se assentar no nome de Jesus Quando nós falamos a respeito da história de Davi Nós sempre vamos lembrar de quem Davi foi Nós sempre vamos lembrar do local que está onde Deus tira a Davi E Deus coloca a Davi E observando a história de Davi Nós vamos ver que Davi não era um homem comum Davi não era um homem normal E a Bíblia Sagrada a partir do capítulo de número 16 Vai começar a nos tratar da história de Davi Desde o momento em que Davi é chamado Ou seja, desde o momento em que o Senhor fala com Samuel E diz Samuel Vai à casa de Jessé, o Berenita Porque lá, dentro de um dos seus filhos Eu escolhi um para ser o novo rei de Israel E o Deus vai nocer E Samuel a roente O típico, com azeite E vai até a casa E chegando naquele lugar Jessé, Samuel vai olhar Vai adentrar naquela casa E de imediato Antes de Deus falar qualquer coisa Ele vai olhar pra ele e vai dizer Certamente Este é o novo rei de Israel Talvez por Eliab ser alto Ser forte Ser inteligente Talvez por Eliab Estar com uma vestimenta Diferente de todos Porque Eliab Ele era homogêneo Porque Eliab Ele tinha Que Querendo ou não Dentro de seus irmãos Ele tinha direitos a mais Dentro da lei do homem Então quando ele olha pra Eliab Ele tá olhando pra Eliab E tá dizendo Certamente Este é o escrito de Deus Mas se engana Samuel Porque O texto vai dizer Que Deus olha pra Samuel E que Samuel Eu não vejo como um homem vê Samuel Eu não olho a aparência Samuel Eu não olho o exterior Mas eu olho o interior Talvez você entrou aqui nessa noite E você tenha falado Senhor Eu não tenho postura nenhuma Pra assumir tal posição Senhor Eu não tenho condição nenhuma Pra assumir tal lugar Pra tua presença Ou no meu local de trabalho Mas eu tenho uma notícia Pra você aqui nessa noite Eu tenho uma notícia De Deus pra você Aqui nessa noite Sabe o nome é? O meu Senhor Não tá nem aí Pra que você é com o homem O meu Senhor Não tá nem aí Pra qual a tua aparência Aquilo que você é por dentro Aquilo que você é Vale mais do que Aquilo que você pode oferecer Aquilo que você é É mais importante Do que aquilo Que você pode oferecer Então certamente Você possa entender Que aquilo que você é Perante a Deus É mais importante Do que você é Para o Senhor E o texto vai dizer Que ele entra na casa E começa Filhos e filhos Serem apresentados Mas aquele Que era o detentor Da promessa Tentaram Esconder de alguma forma Tentaram Afastar de alguma forma Ninguém chegou Pra Samuel E pra Samuel E disse Tem mais um Ninguém chegou Pra Samuel E disse Volta um Mas Samuel Que teve que perguntar Ainda volta alguém Ainda tem alguém Dentro da casa Ainda tem alguém Que o Senhor Verdadeiramente Deve escolher Você tá entendendo Uma coisa Por mais que alguém Tente te esconder Por mais que alguém Tente te colocar No campo E fazer com que as pessoas Te esqueçam O meu Jesus Ele te vê no campo O meu Jesus Te vê trabalhando E uma coisa Eu entendo Que Davi Está no campo Davi Está no pásco E quando Davi Tá no pásco Nenhum homem Entra Davi Quando Davi Tá trabalhando Ninguém Tá vendo Davi Quando Davi Tá cuidando Nas ovelhas Ninguém Tá vendo O que Davi Tá fazendo Mas eu tenho A ciência E a convivição Por mais que ninguém Vê Davi no campo Por mais que ninguém Vê Davi Atrás da malhada Eu tenho um Senhor Que contempla Davi Atrás da malhada Mas eu tenho A pessoa Que está dizendo Luna Eu tenho E dá-me algo Pra mim Aparecer Luan O meu Pode seguir Sabirado Da mim Pra mim Aparecer Mas eu tenho Uma notícia Que Deus Na tua vida E o tempo Pra Deus É a briga E o tempo Pra Deus Vai mais Do que os Nobotes Eu Tenho Uma notícia Que Deus Na tua vida Que apareceu Se entrega Ele Se apareceu Se entrega Ele Mas Estão Olhando Na tua Briga Dizendo Não pode Há em nada Ele Não pode Há em nada Mas o Senhor Já te Viu O Senhor Já te Viu Trabalhando E pode Adorar E uma Vida Saber E pode Adorar E pode Adorar Eu Vim E a Bíblia E a Bíblia Pelo Pelo Espírito Malívio E alguém Vai chegar E vai dizer Eu conheço Alguém Primeira Salma É o capítulo Dezoito O homem Vai dizer Que Eu tenho Visto Um filho De Gessé Um Belemita Que sabe Tocar Bem E é Forte É Destruído Homem de Guerra Se Sultem Palavras Ele Enchiu As Pé E o Senhor É Com Veja bem Davi ainda Não lutou Contra os Lutantes Davi ainda Não mostrou No campo De Batalha Se ele Era Homem De Mas Já tinha Alguém Observando Davi Já tinha Alguém Entendendo Quem Davi É Você Está Entendendo Por mais Ninguém Seria De Você Está Com Ninguém Mas Sempre Tem Alguém Te Observando Davi Não lutou Com Ninguém A única Coisa Que Davi Vai Dizer É Para o Rei Não Lutei Com Leão Não Lutei Com Russo Mas Você Percebe Que Antes De Davi Lutar Com Leão E Russo Alguém Já Tinha Visto Davi Alguém Já Tinha Contento Aro Davi Voltei A Por Muita Das Vezes Você Não Precisa Mostrar Nada Para Ninguém Só a Pessoa Te Observar Ela Sabe Quem Você É Ela Sabe O Que Você É Qual Faz Ela Sabe Verdaderamente Que Você É Então Eu Estou Te Dizendo O Que Eu Quero Te Falar Nessa Noite Que Palavras Não Falam Muita Coisa Que Aquilo Que Está Na Tua Pouca Não Significa Muita Coisa Mas Sim Aquilo Que Tu É Deus A Tua Postura Como A Tua Postura Como O Homem De Deus Sabe De Uma Coisa Aquilo Que Você É Aquilo Que Você Se Comporta A Tua Postura Fala Mais Isso Para Tudo Que Sai Da Tua 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 Seja Quem Você É Seja Quem Você É Não Faz De De Que Você Tua Dizendo Ele Nada Ela Você Não Tem Compar Nada Para Ninguém Você É Não Compar Nada Para Ninguém É Que Pode Fazer Para Ninguém É Que Que Fazer O Parulho Que Nessa Luz Que Vem Para Morar Que Vem Para Morar Que Vem Para Morar Que De De Tua De 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 Entenda uma coisa Saúl olha pra Davi E você tá pensando que Saúl acredita no discurso de Davi? Porque Davi tá falando Não Saúl acredita no discurso de Davi, que ele matou urso e que ele matou leão? É pela postura de Davi É pelo quem Davi é Porque falar, qualquer um fala Porque dizer, qualquer um diz Mas aquilo que Davi tá falando transmite quem ele é A essência que tem na vida de Davi transmite quem Davi é Então entenda uma coisa, você não precisa falar muito pra provar nada a ninguém Você não precisa provar nada a ninguém, sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso é que te justifica O Deus Todo-Poderoso que te tirou lá do meio da balhada O Deus Todo-Poderoso que te tirou lá do meio do baixo É aquele que vai te contemplar Que você que crê nessa palavra se coloque de pé em nome de Jesus Pra adorar o nome dele Pra exaltar o nome dele também Entenda uma coisa As guerras que você venceu Você vai ser compensado A tudo que você recebe no meu fruto Deus vai te honrar No meio da multidão Entenda uma coisa O meu Senhor vai te honrar nessa noite Veja a noite de honraria de Deus na tua vida Veja a noite de derramação de um sangue na tua vida De derramação de um sangue na tua casa Então que nessa noite nós possamos entender Que o Todo-Poderoso já pisou na casa Que o Eterno já pisou na casa Que o Todo-Poderoso já pisou na casa